e nesse vídeo você vai aprender a fazer um banquinho de tubos de pvc super resistente mas antes de mais nada eu peço para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva que deixe o seu like aí no vídeo e se possível compartilhe o vídeo também para ajudar o canal da gente aí que está começando ainda para fazer o banquinho de tubos de pvc nós vamos precisar dos seguintes materiais de 4 parafusos de 2 centímetros 4 pedaços de tubo de pvc de 25 milímetros com 12 centímetros cada um mais 4 pedaços de tubo de 25 de 13 centímetros cada um e mais 4 de 15 centímetros e ainda mais 4 pedaços de tubo de 25 milímetros com 5 centímetros vamos precisar também de 8 capes de 25 milímetros sendo que 4 desses capes a gente vai furar eles no meio e 8 8 t de 25 milímetros 8 t soldável e um pedaço de tubo de 110 milímetros para fazer essa tábua e essa prancha de pvc é bem simples você vai pegar um pedaço de cano aí de 110 milímetros esses cano para água de 110 milímetros no tamanho aí eu peguei de 30 centímetros porque eu queria fazer o acabamento depois que abrisse ele né você vai pegar ele aí no tamanho de 30 centímetros partir ele no meio e colocar no forno a hora que ele ficar bem mole você vai colocar ele sobre uma superfície plana e colocar outra coisa plana em cima colocar bastante peso também em cima dele e deixar esfriar aí depois que esfriar vai estar pronta aí a essa placa de pvc aí eu esquadrejei ela no tamanho de 25 centímetros cortei com a serra mármore e aí Aí foi só lixar né para fazer um acabamento melhor lixar bem os cantinhos também aí eu retornei e esquadrejar ela para poder marcar onde eu ia furar os buracos para colocar os quatro parafusos onde vai ficar fixado o escape de 25 milímetros. Daí foi só furar a prancha de PVC com a furadeira eu usei a broca na grossura do parafuso esse parafuso não tem aí uma espessura certa pode ser da grossura que você achar melhor e aí depois foi só furar também os capes na mesma espessura do parafuso e do buraco do banquinho e como esse parafuso é parafuso de tipo francês ele tem a cabeça maior né aí eu tive que dar uma melhorada aí no buraco da prancha de PVC com aquelas broca né de escarificar para poder a cabeça do parafuso encaixar bem na peça aí depois foi só encaixar as peças né conforme eu já havia cortado tudo igual eu encaixei primeiro as de os quatro pedaços de tubo de PVC de 25 milímetros cortado aí com 13 centímetros e depois coloquei os quatro T para aprender esses quatro T no nos pedaços de tubo de 25 eu já tinha encaixado eu usei dois pedaços de tubo de PVC de 25 de 15 centímetros e depois foi só encaixar os outros quatro pedaços cortados no tamanho de 12 centímetros e depois dos outros desses quatro pedaços de 12 centímetros encaixado foi só colocar mais os quatro quatro pês também de 25 lembrando que não precisa ser soldado a gente não precisa de usar cola até porque se usar cola não dá da gente aprumar e depois para gente poder alinhar direitinho e também não tem mesmo necessidade de usar cola fica bem firme mesmo o banco e depois para aprender esses outros três aqui da da parte de baixo eu usei mais dois pedaços de tubo de 25 milímetros de 15 centímetros cada um e aí para finalizar eu coloquei mais quatro pedaços de tubo de PVC com 5 centímetros cada um e aí depois foi só colocar o cap na ponta né para para tapar para ficar bem verdadeinho coloquei os quatro capes esses não não foi preciso fazer o furo deles e aí finalizou o o banquinho feito com tubo de PVC esse esse banquinho ele fica bem bem baixo o valor dele eu vou vou deixar o os materiais gastos aí no na descrição do vídeo com o valor de cada material e tá aí olha fica bem resistente mesmo o banco e espero que vocês tenham gostado do vídeo e mais uma vez eu peço para você que se você ainda não é inscrito que se inscreva no canal deixe seu like aí no vídeo e compartilhe aí também o vídeo da gente e compartilhe no Facebook no WhatsApp compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos E aí 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 E aí